Segundo a Lei Complementar nº 80.994 a Avos, que prescreve normas gerais para a organização nos Estados, a ouvidoria geral da Defensoria Pública do Estado é órgão da Administração Superior, mas sem necessidade de o cargo de ouvidor geral ser exercido em regime de dedicação exclusiva. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é falso. Art. 105b. § 3º. O cargo de ouvidor geral será exercido em regime de dedicação exclusiva. § 5º. Obrigado.